Boa tarde a todos, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos os entendidos, é um prazer enorme que nos recebemos aqui por mais uma atividade do Público de Tóquio, meu nome é Trigilar, esse aqui é o da história da disciplina de Péria da Lutia, da faculdade dentro da região da UISC, e hoje o dia que foi meu colega, professora Margari Bônica, também uma pessoa da UISC, mandada dentro do Público de Tóquio, a gente vai apresentar com vocês e os pais achados, os dois consensos que foram produzidos na área, contados na região da América Latina, sobre as bênçãos para o Público de Tóquio. e por que isso é importante? Porque o paciente do nosso consultório, o líder de saúde, o consciente da comunidade de gente tem que entender exatamente quais são as condições de saúde, quais são os problemas que a nossa região enfrenta, para que a gente possa caminhar com sucesso, levando então a saúde para a nossa população. E nesse comércio, nesse conceito que a gente preparou, esse conceito regional, que tem da distância da América Latina, quanto da Itália e do Caribe também, começaria a fazer com vocês um enfoque das violências periodontais, da doença cálida, com um enfoque muito particular entre a imunologia, na sequência da infecção de doença, e, como é a opinião da população latino-americana, vem como as estratégias de prevenção, que têm sido implementadas aqui na América Latina Regional, também as estratégias de tratamento, e também a gente já coloca aqui algumas sugestões sobre o que precisam ainda ser feito, porque a gente possa melhorar a saúde total da América Latina e do Caribe. Como vocês sabem, tanto a doença periodontal como a Caribe são doenças crônicas, elas são doenças que não são transmissíveis, junto com o outro, e, entre as últimas décadas, a gente aprendeu muito como essas doenças se instalam, como essas doenças proclinem, tanto doença periodontal como a Caribe. Caribe, por exemplo, é uma coluna de placa no hospedeiro susceptível, que o paciente ocorre, que ele tem uma suscetibilidade genética ou catagística, ou um paciente com histórico de diabetes bélicos, que é um paciente de risco para pregredir. E, da mesma forma, um paciente com o acúmulo de placa, com a dieta que é angiônica, com a deficiência, com a exploração, tem aí também um risco para se desenvolver dentro da carne de entrada. Conforme a gente aprendeu nas últimas décadas, os mecanismos que são como estabelecer e que se desenvolver dentro da saúde, a gente, agora, realmente, a gente sempre aprendeu a aprender essas doenças, que a gente aprendeu a orientar pacientes, a orientar o idiota, a orientar a exploração, a orientar o que é bastante bem difícil, que é o 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 que é. No entanto, quando a gente olha, essas doenças ainda são muito importantes na nossa sociedade. E vou mais aqui a isso, a prevalência dessas doenças é muito alta, e ela é muito alta globalmente, no mundo todo. Quando a gente comparar a prevalência dessas doenças em países mais ricos, que são os países envolvidos, a ser chamadas testes de crise em desenvolvimento, a gente nota que essas doenças têm uma prevalência maior nos países com esse recurso financeiro. Mas, mesmo nos países envolvidos, as doenças também são altamente programantes. Elas interferem na qualidade de vida dos nossos pacientes, na qualidade de vida da comunidade. Os países desenvolvidos, eles têm um sistema de avaliação tecnológica que eles tentam muito bem como essas doenças estão acertando a comunidade de vida. E, nesses estudos, quando a gente consegue ver a tendência, se a doença periodontal está aumentando, se a doença periodontal está diminuindo, e o que está acontecendo também em relação ao balicatário. Eles conseguem, inclusive, associar fatores ilícitos aos seus aumentos ou diminuídos à prevalência de doenças. Eu trouxe um exemplo para vocês na área de fazer um dia, no qual, embora a gente saiba que seja uma doença básica da população adulta, hoje, a gente já sabe que será começando a cometer pacientes mais precocemente. Eles têm que começar a fazer de ordem, e a gente sabe que os cuidados de doenças, principalmente nos países envolvidos. Bem, em América Latina, a nossa realidade do indivíduo, e como é a situação, a gente tem alguns estudos que já estavam explicados pelos estudos mais localizados, um estudo feito na Argentina, na última polícia, na última da Brasil, mas a gente não se interligna com uma discussão mais integrada para que a gente pudesse passar um panorama entre o que está acontecendo na América Latina como um todo, a gente não se interligna, para que a gente possa fazer pressão e estratégias para melhorar saúde, para o nosso desenvolvimento. E, nesse sentido, um primeiro passo para que a gente pudesse avançar nesse sentido, e ter mais informações no panorama geral, que está acontecendo com a nossa população, a OVA, uma associação que eu vou apresentar para vocês, incentivou o desenvolvimento de um grupo de estudo, para que a gente pudesse escrever documentos de consenso sobre a situação experimental e de caro na nossa população. A OVA é uma fundação sem fins lucrativos, é uma associação que é filantrópica, ela é sustentada financeiramente, tem a PODAMPSI, mas ela tem na sua diretoria vários professores e papos artes renomais do Brasil, por exemplo, da Universidade Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professores da Universidade de Guarulhos, hoje eu sinto um presidente da associação, e é uma associação que, na sua visão, vai ser reconhecida regionalmente por promover pesquisa no ensino em logontologia, e, na sua missão, é uma OVA que é contribuir o desenvolvimento científico da logontologia universitária e que não melhora a saúde vocal que passa toda a equipe. A OVA hoje tem seis anos, e, dentro de seis anos, ela sempre mantém os mesmos objetivos. Inicialmente, o nosso primeiro enfoque foi desenvolver bíblico na região, para que possam explorar futuros professores, futuros pesquisadores de impacto, e, através disso, a OVA fomentou, e ainda fomenta, posta-se doutorado em alguns organismos de rejuízo da América Latina onde não existem programas de doutorado, para que a gente possa formar essas pessoas, que possam voltar para os lugares, e faz uma enorme diferença desde a sua comunidade. Além disso, a OVA também influencia o programa de pesquisa, o programa de projetos, e, por isso, já seria com a Universidade da China América, onde for progresso, né, também no desenvolvimento da pesquisa, aqui na nossa região. E, por fim, como eu já tinha um pouquinho adiantado, a OVA também de promover mudanças em políticas públicas de saúde, que venham a menorescer a saúde da população artística. mas, se não há uma aula com esse objetivo, é uma pessoa que estava precisando entender o que foi acontecer, então, se não fosse para poder ajudar o cliente dele. Então, é a sua intenção de desenvolver esses dois conceitos. O primeiro conceito a ser desenvolvido foi o conceito para o arquitetura e o arquitetura, o conceito digital. Ele contou com a participação de profissionais de arquitetura, de arquitetura, de arquitetura, que vieram de novo o país, a região do Caribe, da América Latina. E esse, tem uma foto do grupo, e que participou desse Conceito, 2019, e esse grupo, ele foi admitido em grupos de trabalho, e cada um desses grupos de trabalho trabalhou revendo a literatura, é claro, sempre com foco nos dados da estruturação de brasileiros. sobre os fatores de risco para o desenvolvimento da doença da doença da doença da doença da doença da doença da doença. Vem como, como a gente chega no ciclo, e aí, como a gente fez, nem como a gente cabe para essas doenças da doença da doença da doença. Então, feito esse trabalho de consulta em bases bibliográficas científicas, foram reduzidos, então, nos artigos, eu coloquei até aqui para vocês no QR Code, vocês podem fotografar, para ter acesso a todas essas comunicações. E esses artigos aqui foram inscritos a esses grupos, e foram apresentados e discutidos a uma reunião presencial que aconteceu aqui em São Paulo em 2021, 2019. E aí, com isso, a gente conseguiu publicar essas observações, essas publicações estão disponíveis em inglês, em espanhol, em português. Eu estou aqui no código, que eu já levo vocês próprios em português, que eu fico muito mais fascinante, todo mundo tem acesso, é que lê com mais capoeira essas informações. Eu vou apresentar, então, um pequeno exemplo, que a gente encontrou de interessante. Primeiro, que a doença, como é que tal, é algo que tem extremamente aberto no clima, no carinho. Quando a gente avalia, porque os jovens, adolescentes, ou até adultos são jovens, mas sabe que só tem esse problema que a gente tem do local? É, a gente vive, né? E aí, quando a gente jogou na literatura, a gente descobriu que é bastante alto, e que ela caminha de cerca de 75%, sempre recebendo o mercado, na origem, até 90% dos nossos acontecimentos. Ou seja, o seu pastor, o seu clínico, é mais diferente da população, que é do mundo, e a gente tem que ir aberto. Principalmente, porque a gente sente que o professor atormentido, é um condomão que é o cara, e se pode resolver os pacientes mais disertíveis, levando, então, a impactos maiores na saúde dos nossos pacientes. E, de forma geral, eles encontraram que, então, a gente estava associada, como a gente já sabe, a uma deficiência no controle do biofil, do PAC, supra-genital, em como a restrição de estocio-econômico. Então, o paciente, às vezes, nem combina. Por que ele tem esse problema? Como é que não teve essa doença? Como ele estabelece? Saúde. Em uma população com um pouquinho menos de rádio, a partir de 40 e 50, o problema deixa que sejam os direitos. Mas, agora, a gente tem um caminho maior, a perda no sentido de desespero, de suporte do direito. E, nesse caso, o que a gente chama essa doença? Essa doença também era altamente preenalmente. 40% dos adultos argentinos, 60% dos brasileiros apresentam perda no título. Isso tem fatores de risco e, ainda, invade. Essa doença aqui no artigo. Você vai, por exemplo, no meio de volta, não é? Além disso, está associado também ao baixo nível social-econômico e alguns fatores de risco, não é? Diabético, principalmente, para a ajuda. Então, a gente percebeu que tem um problema. É um problema totalmente. Infelizmente silencioso, também, do maior parte do risco, que não leva uma dor. Então, o paciente vive bem, não é? Com 30, tanto, ou seja, acaba de reverência. Não sabe de alguma erro que está acontecendo. O grupo de diagnóstico levantou. Quais são os passos que a gente tem que levar em consideração, que a gente vai fazer um diagnóstico, que a gente vai levantar no nosso consultório, para não ser aquilo, para não ser isso. Tudo muito grave. Então, isso vai passar por mais impactantes. Uma análise para o paciente, para saber para o queixo, ou descansar na bruxa, ou um exame só de estímulo, um exame de triagem, para que a gente possa perceber que nenhum paciente tem mesmo a doença pelo hospital, ou para aquele que só tem uma doença diferente. Aquele paciente, só que a gente pede para a saúde, só que o paciente não está sendo fazendo uma doença diferente de um problema concreto. As nutrientes, já com perda de inserção, com perda de limpa, com perda de limpa, com perda de limpa, eu já tenho que fazer um perda de limpa, com perda de limpa, para poder se perecer com o diagnóstico. E se eu realmente faço o sangue, quando é fácil, mas com o diagnóstico, o sinal do paciente. E aí, eu trouxe também, com o vetando de força, com essa ocasião, que eu divido com vocês, um e-book, que foi produzido pelo grupo de perda de limpa, da URSS, que traz uma nova classificação das doenças portugueses, que talvez a gente já esteve no 19, e nessa classificação ficou muito claro o que é de saúde, o que é de hoje em dia, o que é de apelodontite. É uma classificação muito bacana, que inclusive divide apelodontite e forma um pouquinho mais largo do que tem na ontologia, os estágios. A gente também tem agora os estágios, estágios, os estágios, um, dois, três, quatro. E os estágios, um é que eles caem mais leves, os estágios, quatro, caem mais complexos, onde só tratar para agendiar, não é suficiente, a gente quer dizer, é evitar o paciente e que o paciente já perdeu dentro da doença. Então, eu convido vocês a darem uma olhadinha. Então, o consenso, percebeu, é que o exame perivocal não é uma prática comum e o constrói dos dentistas postulados da retrativa. Então, eu vou voltar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E aí, em relação à prevenção, o nosso consenso identificou que existem todas as estratégias de prevenção, como a gente sabe, educar o nosso paciente em uma missão que é a saúde, qual o risco para ela ser, porque a doença se formou, educar o nosso paciente em excluir em relação a como fazer um bom método de gênero oral, saber quem mesmo reconhecer, de indicar qual paciente que necessita de um controle químico e do seu corpo, que seja o trabalho da utilização de dentifício ou de tratatório com a chamada de falta. Então, além disso, a gente tem que abordar os técnicos, como a gente publicar fatores de risco, como o catarismo, o diabético. Mas, na América Latina, como o outro feminista dele, eu não vou só criticar a nossa sociedade, muito da prevenção é faltada só um procedimento na profissão da piscina e na remoção do caldo dos fatores de detenção de cálculo. Então, a gente precisa expandir muito pensamento para alcançar uma boa pretensão da influência superior montada. E, por fim, o grupo que trabalhou com as estratégias, pergando, percebeu que, na ponta perevantífica, estamos preparados, a gente não queime desacupar, a gente tem que fazer essas páginas de organização da piscina e, por fim, a gente tem que ser condenado pelos exigentes biológicos sistêmicos, mas que os exigentes biológicos sistêmicos nunca vão substituir uma boa partícula, que tem aquele docecal, ou, até mesmo, a doce, que tem que colocar o próprio paciente na minha mente. E, por fim, os mais avançados tem que ser complementados com signos. Bem, isso que não é um horário, o que é que isso aconteceu com o centro que trouxe para a gente. E, baseado nisso, o Conselho de Trouxe também algumas recomendações, porque só jogar a pedra na janela que vive não vai, então, o Conselho de Trouxe tem algumas recomendações que a gente poderia fazer melhorar a saúde e a artesia americana. Dentro dessas recomendações, algumas ações que eu sei hoje trabalhadas em um grupo geral. Ele falou que é um grupo de pedagogia. Esse grupo então tem que implementar algumas dessas recomendações. Eu vou começar, rapidamente, antes de passar aqui, só uma série, duas recomendações que a gente está trabalhando. A primeira delas, uma recomendação associada à conscientização da população e prevenção das doenças. Então, essa recomendação fosse para que a gente começasse a divulgar em mídias sociais, em eventos, informações em relação à saúde local e sistêmica do paciente. Tanto para pacientes velhos quanto para pessoas são muito atentos, não são os dentistas, como os médicos, os enfermeiros, outras pessoas que possam estar envolvidos na vida de pacientes. Então, essa ação do que se chamava e dá uma honra muito diferente, se envolvam alguns infográficos e algumas unidações, outros definidos, que explicam para a gente os primeiros estudantes, ensinam para a gente a relação da pera do antigo com a de aberta, a relação com o paradismo, com o impacto, o psico-impacto da doença fundamental com mulheres graves e desfechos com os terapes. Então, tudo isso foi produzido, a gente vai com a vida, a gente sempre está produzindo novos materiais e eles estão todos disponíveis numa página do grupo que tem um período que tem que ali com outras pessoas podem utilizar esses vídeos divulgados que são pacientes. A segunda ação que vem sendo desenvolvida pelo grupo de pera do antigo é tentar entender e motivar os cirurgiáticos a fazer o exame periodical como um passo de documentos sobre a história, que seja o exame inicial de estragem e alguns pacientes em seguida que exame periodical completo, quando alguém necessitar o exame periodical. para isso, o grupo de pera do antigo se envolver um questionário que já está sendo aplicado em vários países da América Latina, para a gente entender a porcentagem de clientes que são mais especialistas de idade, que examinam os clientes que eles fecham para aguardar, para a gente entender também quais são as barreiras das pessoas que não fazem, o que não fazem, para que eles possam contribuir de achar soluções para ultrapassar essas barreiras. Por isso que a gente tem uma população grande, mas que a gente é afetada pela sequência, cada criança, eu repito, sem sinais, sintomas muito fortes, sem dor, mas que a população pensa que sempre alguém que a gente está mal, não é mal, então a gente precisa mudar esse problema em nome, a gente precisa parar de receber os pacientes tardiamente, com pacientes com exerções tão avançadas que muitas vezes a gente não tem mais como recuperar o direito de comparecer a saúde daquele ambiente ou da família de saúde. Então, eu vou estar trabalhando nisso, e em breve a gente vai poder divulgar o resultado desses estudos financeiros. Eu agradeço, acho que a gente vai conhecer então um aparelho mais certo, para que a gente não tenha atenção. tenha atenção. Eu vou estar com certeza, que é um aparelho experimentado, que a gente se transforma com certeza, que a gente se transforma com certeza, e quando a gente falou, eu vou dizer que a gente se perdeu para para a gente que a gente se torne para uma perspectiva de uma atividade. que a gente uma das estruturas também, que a gente tem que ser ativa, que a gente tem que ser um aparelho, mas, um aparelho, bem possível, que a gente também não existia e não existia uma das estruturas das estruturas de que a gente pode ser um aparelho que a gente também para os aspectos intensivos da ciência. Então, por isso, que a gente expressou um estudo junto com o colégio da América Latina, um consenso de que todos vão falar de mais ou menos também o mesmo nível do que o mesmo entendimento. Há igual a gente, para vocês, para uma ideia, nós somos três tendências para nós, para a América Latina, que é o que eles terribuídos ao público. São só 150 milhões de pessoas, que estão em direitos. 9% da população mundial, que a grande maioria mora em 2007, que é o que nós temos, uma boa vez, principalmente, da população natural, só os problemas econômicos, só os similares, que a gente faz em inglês, não é o processo de grande, mas principalmente o que acontece quando a gente tem que ser porque eles são dispensos e quando a gente tem uma parte social que dificulta o tempo, a gente encontra nesses problemas como a gente tem que ser que a gente fala de doenças que não é. Bom, mais uma outra forma, que eles têm sido que a gente tem no tipo de batalha, ou não são em inglês. Portanto, não é? Não é o meu tipo de batalha, mas qualquer outra coisa... É o meu estilo, que é o seu sistema, que é o seu registro, e é o seu registro de batalha, e o seu registro, do que é? Do que você está? é importante, ou seja a maior. O seu registro, e o seu registro, o seu registro, e o seu registro, é o seu registro, que ela está aí? O seu registro poder, Então, o que eu faço é que o Fácil está a transformar. Não tem isso, mas é que eu sei que isso é um tempo, só que tudo bem, há todos que vendem em 1515, os deuses espalhantes, e que cada um tem que chegar para o processo, uma base com a mistura, tem que fazer isso aqui, mas isso não é um setor breve, mas não é bem, porque o que você quer ver com a gente, porque é que eu faço tudo bem, porque é uma coisa que eu faço, porque é uma coisa que eu tenho que fazer, é uma coisa que eu tenho que fazer, que eu sei que eu faço assim, E a gente também está falando saber quais são os fatores civis que não é o que é o dia, que são os fatores comuns, tem que alterar o detalhe. O que vocês acham que mais causa caro, ou principal problema, que causa caro? Veja que na América Latina, que não é assim, que é essa de tudo joga. O que será? Dieta, consumo de açúcar grande, os principais fatores, sim, tá? E o que a gente tem de consumo de açúcar na América Latina, super alto, assim? Então, a região do mundo, a inflatação de pôrreo, o pôrreo solta muito, e que o açúcar a gente vai agir em todas as nutrições. Então, o que está aí, também, para a gente ter recebeu uma coisa passada de forma, e que já nós temos, na região, na região, de superposteriorizada, formar de todos esses alimentos, junto a processar os tipos de nutrições. Então, esse é um papel de serviço muito importante. Mas, gente, esse tal papel de serviço para alimentar o seu poema, como gestão sustentável. Então, esse é um papel de atraso que ficam lindos em discussão. Não estou, por exemplo, o álbum que vocês ouvem, mas estou, por exemplo, para vocês, o álbum extremamente importante. E também, o álbum que está descartando a questão sustentável. Então, todas as crianças, clónicas, estéticas, estéticas, até o que a gente tem, porque as pessoas têm mais poderes, que têm problemas, caídos, problemas de atletas, envolvidos de cidade, promovas que estão nas ruas. Tudo isso está indo acelerando. Então, a condição de acelerar, de meio a essas perguntas, infelizmente, aproveitando que as populações estão carentes de acordo com o planeta. Então, esse é o problema que somos nós, junto com a sociedade, que vamos ter que enfrentar, mas vamos mostrar isso para vocês. Então, e para a gente ficar gostando, quais são as principais, as perguntas, as previdas que existem em nossa região, entre vocês que descem, e quais são as restauradoras. Você tem que fazer uma pincelada, que vai me soar de cada vez, bem, infelizmente, para vocês perguntarem, o que é o final do tempo. Bom, em relação ao que faz de caro, para a maior alternativa, é um trabalho bem recente, que é um dos anos de 2020. Então, vocês vejam aqui, que a gente tem países, onde a cor é rosa, bem clarinha, que as pessoas têm menos de um perito em caro, por pessoa. E, nesse caso, é só do segundo mês. A grande maioria dos países da América Latina está entre, pelo menos, um perito a dois vezes, meio que cai por pessoa. Eu não tenho caro, vocês também, provavelmente, não. Isso significa que têm menos, têm outras pessoas, mais fortes as direitos da América Latina. Mas isso é um país que existe, Brasil, Colômbia, eles levam, Equadoria, mais a força. E, aí, a gente vê um pouco mais escuro, e, assim, o país valora, a privatização valora, a quantidade de caro, por todos os anos, no centro final. E, aí, no nosso caso, no nosso região, um país que tem mais candidatos de gente, com caro, ou pessoa, ou nível, a gente precisa ajudar. Nesse aspecto. Bom, em relação aos fatores de risco, eu só vou conversar com vocês, os dois principais. A questão do assunto, que há em vários políticos, que há em vários políticos, um local de processão, e você compra em seu local, leva para a sua casa. E tem duração de uma semana, três e três, 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 e três. E, por isso, é normal, que hoje, é bem, refrigerante, suco, esfolio, tanto, 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 está, muito simples, não, tanto, muito planeado, mas a gente não perdeu, toda a questão, mas o que, tanto, depois, é só, Eu, eu, eu costo, eu, queam o que você tem, eu mesmo, eu, eu, eu mesmo, eu, para crescer ou afundir. Mas isso é um gênero da gente, que também devem ser estudos, tá bom? Mas aqui, que eu quero entrar nesse ponto, que existe também, que divulga vários fatores de risco. Outros fatores de risco, extremamente um projeto diferente de ser aqui com vocês, mas quem está tentando identificar isso que não tem tudo, é justamente a minha assistência, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas tem algumas empresas específicas, que vem com a indiferença de ser fio. Deixe um ser fio que não fez fortíssimo. O fio é um psicológico que está em português, mas as pessoas acabam de ter um jeito, tá bom? Mas aqui, esse quadro, que eu tenho que ter que entrar esses fatores aqui, e isso também a gente vai dar até o ponto para vocês também se tiverem interesse em ver os ativos, não é? Mas esse gráfico aqui da esquina, mostra para nós exatamente aquilo que eu estava falando antes de apresentar o o gráfico, que população está subterrânea e os orçamentos já mais a parte da população extrema. Então, se vocês olharem nas comunidades amarelas de França, Mola, Lula, Alemã, Alemã, tem muito menos saúde e que as comunidades que eu disse lá, como organizam turistas, pacientes, etc. Então, os países que têm muito menos pessoas que acham que o meu destino têm uma melhor saúde pela população. que a gente tem que entender isso também. Então, eu vou continuar a ser esse fato. Bom, em relação às estratégias preventivas, mas eu trouxe para vocês as quatro principais estratégias preventivas populações que são que os vários vendem o motivo. a respeito do assunto, também, naquela época, que há muito menos a cidade disposta de maior, assim, a gente se acredita com o mercado. Se a gente usa flores sistêmicos, se a gente usa flores tópicos, e se a gente usa seu ângel de noção nova, tanto difícil explicar tudo isso dentro da distância, então, interessante, eu acho que é mais difícil a gente ter flores sistêmicos, melhor dessas, muitas vezes do momento, porque são flores sistêmicos. Então, vocês estão vendo aqui, as flores sistêmicos, são os únicos formais fatores, porque são os dois outros países também, que usam o detalhe afirmativo como uma grande energia que já fiam que as pessoas através da água, tanto muito que tem água, que é fio, que é fio, que é fio, que é fio, que é fio. Alguns outros países, principalmente do pacoteiro ultimamente, como vocês falam, por certeza, Israel, Colômbia, eles usam um salto, então, que também é uma expectativa, as duas são boas, mas não tem que a gente usar a valorização, o quanto mais fácil, muito mais simples, muito mais econômico, e há mais péssimo, o banco de quantidades das pessoas, ao mesmo tempo, nem o domínio da condição, que tem gente que está equipando para fazer essa organização. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, e os que estão em situação da extrema, não têm uma estratégia da população ambiental e de desenvolvimento ambiental. então, essa é uma estratégia que nós estamos fazendo a proteção quando a gente conversa com a alternativa. Será que o sal ainda é melhor? É que, nesses países que não têm uma... que não são essa, não tem benefício de criar todo mundo, bom, o uso de floretório de todo mundo sabe, mas é bom, a gente sabe, a liberdade de novo, então, qual é a melhor velíquina? então, o uso de floretório é mais fácil de todo mundo usar na taça de ventre. Assim, taça de ventre, não é melhor que a gente vai fazer uma pergunta, tá bom? E isso, todos os países que a gente não usam, e o salão de oficial, principalmente, às vezes, já tem o risco de desenvolvimento radical, mas a gente usa o salão de oficial também para a pessoa contra novas resistências. claro que eu não vou ter dentro de informação que eu vou seguir vocês aqui, mas para vocês entenderam que em termos de mostrar todos os dias da situação, tanto na Venezuela quanto na Argentina no Chile do Brasil, todo mundo tem que utilizar mesmo essa material que tem em relação de cálcio na quina, não? E vamos tentar usar os melhores materiais possíveis, principalmente no momento difícil, e na presença oposta, não é? Então, a gente tem que saber que a gente tem que fazer uma situação negativa, como vocês quiserem, eu sei tão direto, isso foi afirmante a uma condição que está fazendo um produto em volta, tá bom? Se vocês quiserem, nesse tipo de acordo, pensar as explicações a respeito disso, E só que a gente termine o problema de caminhão, e a gente tem que pensar nessa situação, eu quero dizer que todo esse trabalho do público vai fazer isso, como também vai acontecer com a PED, nós temos apoio de fora dos seus lugares da minha vida, da minha vida. Então, as sociedades que falaram os países, vão, e inclusive, lembram-se uma própria possibilidade, que a gente tem que ir no final, nesse caso, também, desatouro, a aliança que a gente tem que ter a gente tem que ter uma grande empresa, que eu não sei, bom, boa parte, que é o seu nome, que é isso, que é o nosso grupo de uma espécie de pessoas, assim, doce que o meu povo diz esse estatal de criados. Então, veja, uma parte de saída é a experiência de fabricação, que é a causa da minha vida, sobre todo esse risco, sobre o outro, mas também, e o seu nome, também, foi exatamente uma joga reducida que ela está tendo que mostrar para vocês. Só que além disso, como fez o grupo da Pé, nós fizemos um artigo final onde a gente contribui a mandar recomendações gerais e específicas. Como que a população, como é que a gente falou, como é que a gente falou nesta publicidade, porque existe um valor muito antes. Então, mas como é que a população da América Latina tem o que fazer, vai se permitir, como é que a gente está aqui. Então, mesmo que tem várias recomendações, tanto gerais, tanto nas recomendações, a partir do princípio de saúde é um direito de todo mundo, principalmente saúde local, para dar um ponto específico de ir. Vamos escudar os férias do México, como é dado, vamos comer um pedaço assim. Então, o que é que a gente fez? Para que a gente precisava, a gente selecionou três que nós já começamos a trabalhar na América Latina, que nós já estamos fazendo um trabalho. Esse aqui na América Latina, que é uma coisa, você tem os artigos escritos. Mas o que é que a gente está fazendo, eu vou fazer isso, então vou mostrar para vocês. Então, a gente escolheu uma recomendação específica, que é possível o quantidade de açúcar em alimentos. E como é que a gente está fazendo disso? Vou mostrar para vocês aqui para poder. Uma outra missão para a gente ir, se favor, também, foi estimular o uso de crênero em qual é o que cabe, que ele foi, porque é uma concentração certa. E eu vou mostrar como é que a gente está fazendo isso. E uma outra estratégia que a gente resolveu aqui, no império da estratégia de ação, foi alterar, sugerir alterações e discutir com os de odontologia. Todo mundo aqui já é fantástico, tem a teoria de estudante aqui? Pergunta legal, vocês que são estudantes. Então, a gente avançou isso lá no passado, aqui na reunião da Associação Brasileira de Ensino do Antônio, com uma proposta para notar uma forma de como ficar em tal condicionado aos estudantes. Por que vocês, alguém aqui que levantou o nome que é a unicodontologia, vocês pegam a frase apenas para tirar os estudantes de um discípulo chamada cardíaco, que se explica tudo direitinho, desde como essa, como essa, como essa, como essa, como essa, como é o processo que ele, vocês têm, mas ela é todo mundo que tem. Então, o recado ideal normalmente, ela é especificada nos ricos, e diz assim, um pouquinho na histologia, um pouquinho na catodologia, um pouquinho na bioquímica, um pouquinho na dentista, um pouquinho na autônomo, mas sim. Então, nós estamos propondo que a Associação Brasileira de Ensino onde o vírgula seja integrado e baseado, mas que o aluno tenha uma formação qualquer a respeito de como a cada se desenvolve em 2030, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente só fez, essa catodologia do meu peito, não, 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 não. Bom, olha lá, em 2021, quase dois anos a pé, mas tudo de 2020, a gente fez uma missão chamada call for action, mas chama de uma ação, vamos trabalhar, precisamos de vocês para trabalhar. Isso foi online, tudo a gente aprendeu, né? Nem quem gostou da pandemia, foi péssima, pode vir para todo mundo, em vários aspectos, mas teve um positivo, não tem outros também, mas um positivo, a gente passou a perceber que nós podemos interagir online, que o aluno tem numa conversa imensa. Então, nós fizemos essa história com o aluno, olha lá, está escrito aqui, tal de em espanhol, português e inglês. Nós tivemos pessoas de 30 países, no mundo que houve uma conversa, de uma sessão, porque era comum, estava dando muita força, estava dando muita conhecimento, nós divulgamos, e essas pessoas se inscreveram. E nós fizemos exatamente no dia 14 de outubro, eu contei, porque dia 14 de outubro é um dia mundial, mundo todo, para celebrar o dia livre de cara. Então, por isso que teve gente do outro, lá que do mundo ficou interessante. O que a gente está fazendo lá no dia livre de cara do mundo? E o que a gente fez? A gente começou a trabalhar o que eu já explico aí para vocês. Três ações. E eu vou explicar cada uma das asções, e a gente encerra a nossa conversa de hoje. Só precisa dizer uma coisa, que volta aqui. Esse call for action de 14 de outubro, de 21, já forneceu. A gente já fez em 22, 14 de outubro, já em 27, o que a gente fez, o que está certo? A gente fez uma rotina daquilo que a gente estava fazendo. E se vocês querem, vocês podem participar. Então, 14 de outubro, sentado lá na sua casa, onde você pisou, numa rede, numa favela confortável, 14 de outubro, de 23. Nós já temos, pelo menos, uma nova reação, tá bom? Então, vocês podem acompanhar tudo o que a gente está fazendo. Então, aqui, a entrevista do professor de saúde, o 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 professor de saúde e o professor de saúde. E nessa missão, nós estamos fazendo tanto em um Brasil, tanto em um Brasil, tanto em um Brasil, e existe um cenário em que pessoas chaves, por exemplo, o coordenador de saúde local, diretor de saúde e tecnologia, todos os que me ajudam. Nós estamos estimulando essas pessoas a responder essa questão da equipe, porque, através desse pessoal, nós estamos querendo saber se em seu país existe alguma lei, pensando na redução de redução de açúcar, existe alguma lei, pensando na redução de colocar quantidade de açúcar na comida? Então, porque quando a lei tem, nós somos reduciados naturalmente, tá? E nós também estamos para nos saber se tem alguma lei no seu país que favorece o uso do edifício orientado. Não tem alguma lei que, ao contrário, não vai usar o edifício de uma situação, ou pode usar o edifício sem frio. Por que nós somos queridos sabentes? Porque, baseado na ciência, nós vamos chegar a partir do país e fala assim, e nos desculpe, se eu estamos sendo uma feira própria, é uma lei de proteção à saúde local de toda comunicação. Se você deixa estimular o uso do edifício orientado, por exemplo, não está com problema. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Neste ano, agora, é para apresentar o edifício de frente. Bom, uma versão que a gente desenvolveu é um consenso latino-americano de ensino de carne para as faculdades que falam lendo espanhola, que é a mesma coisa, coordenado pela edifício de esporto, que é a mesma coisa que a gente faz aqui no Brasil. Gente, nossa sessão brasileira diz que nós desenvolvemos um consenso para ensino da comunidade. Então, a partir desse ano, todas as escolas, João Paulo e João Paulo, vamos fazer uma reestruturação curricular, não sei se vocês faziam isso. Quem está ainda mais ativado, já que está ouvindo a escola, vai passar por uma reestruturação curricular. Isto é uma obra, então, ministério, não estávamos, mas foi para a comunicação do ministério, é uma ministério da comunicação. Olha, gente, que a gente está nos currículos de medicina, odontologia, de forma religiosa, nutricional, não estão bons. Nós mesmo estamos formando profissionais para currar uma linha de frente na prevenção dos problemas de saúde. Então, todos estes fóruns estão passando por uma reestruturação curricular. E aí, a gente aproveitou este momento e está tratando com estes fóruns. Quando foi um discurso de alcança curricular, introduzindo a disciplina de FAI em detalhe, e o que usamos como conteúdo dentro dessa disciplina. O que nós fizemos no Brasil? Ah, são dois fóruns na América Latina. Nós falamos juntos também. Então, já tem muita coisa a acontecer. A gente já tem muitos resultados positivos de impacto, tá bom? Então, está aí. Um pouquinho simples para vocês participarem. No ar, no 14 de outubro de 2023, que é bom. Mas tem umas 10h30, a batista já se vai colocar ali na cima de vídeo, tá bom? E não é. Não há problemas de equilíbrio em relação às 15h e 15h e 15h e 15h e 15h. Mas temos que também esteja no Brasil. Não, mas também esteja no Brasil, pode ser. Mas esteja no Brasil e, de repente, a gente faz as 15h e 15h devemos. Se não se permitirá. Seja no Brasil e há esses 15h devemos. Para vocês terem uma ideia, na qual foi a gente entrou no passado, a gente tinha em torno de 6 mil pessoas ao mesmo tempo em uma sala atrativa. Então, assim, é bem legal. Acho que a gente está perseguindo motivar as pessoas muito acertes, muito deslizam. E se vocês entrarem na parte da tela Uber, vocês rompam-se que vocês saem os nossos questionários e vocês podem nos agitar para responder os questionários se vocês estiverem disponíveis à noite. E aí, tá. A gente também tem para essas ações, realmente, todas as instituições das diferentes países da América Latina, tá bom? Mas, com isso, eu deixo aqui o inglês da parte frontal da Uber, vou deixar o meu contato, né? Esqueci. Mas, se alguém precisar de algum contato, eu sou o Marcelo Branco e eu me apresentei em mim por isso, eu acabo de ir ao Minha do Trudeiros Live. Eu sou o Marcelo Branco, eu sou professor de titular, um salto de faculdade, eu não tenho um jogador de inscrição, tem um alarme 6 mil reais, se for hoje que a gente não consegue passar mais, lá, esconde, e aí, minha luna. A gente não sabe que passar mais, mas esconde, né? Tá bom? Eu não sei se a gente abre para pergunta, né? Pode, alguém tem alguma pergunta, tem que fazer alguma pergunta rapidamente, para ver, eu abri Cris. A gente tem um tempo, a gente explica tudo de novo, que são o Netfix. Vocês estão perguntando? Tem um jogo de explicações de muita coisa, Eu já estou passando agora. Tem muita informação de nós assuntos. Tá bom? Tudo bem? Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar mais alguma coisa. Eu quis pedir para você, para dar uma oportunidade de dirigir com você, mas esse é um gostinho que a gente não está esperando em você, que a gente não vai ter visto um mundo com um pouco de melhor e saúde naquilo americano. E que só de falar de verdade. Eu já quero falar uma coisa que a gente não tem muito melhor em você, mas, agora, quantos de vocês talvez já têm ouvido falar? Existe um encontro em documentação real de pesquisa de odontologia, que aí é hoje, né? Esse ano, ali é hoje, vai estar com outro, porque ele vai ter gente da gente. E esse ano, pela primeira vez, nós vamos conseguir fazer um simpósio em que vai trocá-lo de formografia. Que agora, em seguida, você pega o tal contigo também. Vai querer que se torne a odontologia. E aí é o botão do mesmo. Ele vai ter que ir embora. Vou lembrar que você está fazendo um bom tempo. Você está fazendo um bom tempo que eu acho que é uma oportunidade, mas você faz não todas as coisas. E aí, nós vamos pedir para você. É um bom tempo que você pode jogar, E aí, que é o pessoal. E aí, uou? Quero, então é assim.